E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered Vamos fazer uma área hoje totalmente nova Uma área curtinha, mas complicada A gente pegou aqui o bonde pra... como é que chama essa área mesmo? Beleza, a gente pegou o bonde aqui pra Daughter of Chaos Ou também no Queen's Lag Domain, né? E aí a gente vai... Fazer esta área aqui A gente vai descendo aqui por meio dos ovos, tês de aranhas Olha que beleza, Demon Rings A gente já vai usar esse... Esse esquema aqui, bora Tem uns tentáculos ali Vamos que vamos, tem esses bichos aqui Eu recomendo não bater em nenhum deles Porque depois na dor de cabeça saem uns... Uns verme de dentro deles, creda Dá uma olhadinha aqui Ali já tem uma névoa Não é chefe nem nada, a gente só... Está entrando na área, acredito eu Não estamos mais seguindo o guia, Dark Souls... Aquele Dump Sheet Guide Porque... Não sei se ele desapareceu ou nunca foi feito essas áreas Ele está indo por olho e por mapa Só andando aqui com cautela Rapaz, tem uns bichos ali Já já ele vai dar um safanão na gente Com certeza, e matar a gente com hit Parece... Parece... Parece calmo Não parece que está perturbado não Mas eu acho que... Agora tudo vai mudar Corre, corre, corre Opa Opa Tô gostando disso não, viu Colocada nele Pegou, 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 foi bom Ok Ok Bem menos traumático do que eu imaginei Ah... Era obrigatório passar por ele mesmo Tem umas cigarras aí ao fundo Esses bichos não fazem nada Tem uns bichos ali, enormes Não é muito convidativo, viu Não é muito convidativo, viu Vamos por aqui Aqui vocês vão ver que os inimigos normais São equivalentes a chefes Olha lá Tá ali o K para a demo Que pancada hein, cara Que pancada hein, cara Parece... A gente está igualmente forte, né Uma pancadinha de leia-veilhão Muito cuidado com os buracos Muito cuidado com os buracos Olha só quantos K para demo Todos, todos unidos Já estão de olho, né Verde, velho Que pancada Ou Que pancada Ou Que pancada Que pancada Que pancada Que pancada Eu acho que o HP dele é um pouco menor aí do... Vixe, olha quantos, todos eles estão tão espertos. Não está batendo ele antes dele bater na gente? Pô, é mais tranquilo do que imaginei. Por aqui não tem nada, aqui já tem uma escada que nos levará... Ah tá, tem essas estátuas malditas. Só que arranca um HP, que não é brincadeira. Temos uma alma. Opa, um lugar meio difícil. Dois titanites. Ali a gente tem um bonfire e tem esse bicho que diz a lenda que é difícil. É isso aí, você dá uma pancada. Não pareceu difícil, mas é difícil, viu? É bastante difícil. E aqui a gente tem um bonfire já. Olha que beleza. É bastante abundante de bonfires essa área. Roupamos mais um pouquinho nossa destreza. A gente faz as coisas de uma maneira muito mocoronga. Vamos descer a escada que a gente vai para o... Vamos para o primeiro chefe aí. Na verdade é o segundo, né? São três chefes essa área. Eu acho que foi o primeiro chefe que a gente enfrentou. Era essa criança. E as coisas não melhoram, viu? As coisas não melhoram não. Ali a gente tem outro desses minotauros. Vamos lá. Derrubou um baita do machado aí. Vou dar uma olhadinha nesta mensagem. Dashing through a head aqui. Vamos ver essa sombra que ela faz. Vamos, vamos, vamos. Um monte de lagarta. O que que temos aqui? Ah, isso é legal. Passou gente, já estamos no suco. Vamos com cautela. Vamos pancada nele. Vamos lá. Ok. Puxou a escudo, dá uma defesa. Esplodiu. Sulco. Não tem problema. Não tem problema. Coçadinha no nariz. Uma afastada. Uma coceira terrível no nariz, mas a gente derrotou esta monstruosidade. Até que foi tranquilo. Atravessou aqui, ele dropa alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Demon Catalyst. Legal. Salvou. Vamos lá para o próximo. Próximo chefe que. Não é muito fácil não, viu. Vocês já vão ver o porquê. 할 revisão. Tudo bem. Não pudés. Vávemos lá para novesta. Vamos lá para o próximo. Vamos lá para o próximo anjo. Tá aí o bichão A gente vai ter que encontrar aqui Um lugar que é mais fácil enfrentá-lo A gente não passou nem do chão Vamos ver se a gente tem aqui algum equipamento A gente deu uma trocada aí no equipamento Pra que a gente tenha um pouco mais de capacidade de pisar no fogo E tomar dano de fogo Não tinha visto esta... Melhor do que eu imaginado Onde está o Knight? Tem que esperar ele vir pra cá Tem ataque físico Tem... Vocês podem ver, sai um pouco de fogo das costas dele A gente até que aguenta uma pancada dele Não sei o que está acontecendo, mas a gente deu dano nele Nossa, que horrível Vai subir fogo? Não Dá uma pulada no teto Os dois caem no chão A boost Orange Cherry Ring Agora a gente obteve esse anel Humanidades e almas Almas? 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 Quarenta mil almas Quarenta mil almas Vou fazer mais um upgrade Vamos trocar aqui O anel Que a gente acabou de Conseguir Reduz o dano Na lava Olha só que legal Agora a gente pode andar na lava Que legal Que legal Vamos ver aqui No final do corredor está nosso colega aqui Que a gente não invocou ele nenhuma vez que é Não consegue encontrar algo Bom É isso então pessoal A gente encerra por aqui o vídeo Fizemos a área Três chefes É uma área curta Todos os inimigos são chefes que a gente já encontrou O Capra Demo O Minotauro O primeiro que a gente enfrentou A gente encontrou o nosso amiguinho aqui de volta Foi bem divertido Bom Foi muito difícil A gente está fortão já Por isso E fica assim A gente vai encerrando o vídeo por aqui Deixa só o like se gostou Se inscreva no canal A gente está fazendo uma Dark Souls Remastered completo Tem uma playlist aí No final do vídeo Você verá que tem vídeos anteriores Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade